Mídia social, censura ou liberdade? Começa agora JBR News. Esse pós-carnaval, né, Rodolfo? A gente ouviu muito de ontem para hoje, talvez você aí do outro lado também tenha visto, que surgiu no noticiário novamente uma antiga discussão com uma nova roupagem, que é justamente a regulação da mídia. Se falava muito no passado, a gente, até como jornalistas, vamos quase dizer da velha guarda, acompanhamos essas discussões que, de fato, já existem há muito tempo. Porém, agora existe a regulação da chamada mídia social, que é onde realmente as pessoas dão audiência, onde todo mundo está, onde todo mundo busca informação. E a mídia social, querendo ou não, ela tem uma liberdade que a mídia convencional não tem. E parece que é por aí que o Congresso Nacional vai voltar aos trabalhos semana que vem, Rodolfo? É, é muito possível. O governo já tem um projeto que já foi apresentado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que deve começar a tramitar para fazer algum tipo de regulação das mídias sociais. Quer dizer, ao contrário daquela discussão antiga, que gerou muita polêmica e tal, As mídias tradicionais, né, Alexandre, mal ou bem, tem alguma regulação, né? Quer dizer, nós aqui, se falarmos alguma coisa que agrida alguma pessoa, a justiça pode nos alcançar, né? Podemos ser processados, o veículo e tal. As mídias sociais são uma terra sem lei, não há muita regulamentação. E, enfim, viraram o território de disseminação de fake news, de notícias falsas, né, de coisas antidemocráticas e tal. E depois do que aconteceu nos últimos tempos, especialmente depois aí da invasão, da depredação no dia 8 de janeiro, o governo começou a entender que é preciso, de alguma forma, criar algum tipo de limite para a disseminação de discurso que provoque esse tipo de ódio, que seja contra a democracia, enfim. E isso está sendo discutido, deve ser levado ao Congresso para ser analisado, virar uma lei. E o Supremo também já falou de entrar nessa discussão, inclusive com as informações de que o Supremo também acha que é preciso alguma regulação e deverá apoiar algo nesse sentido. Mas, Rodolfo, eu sempre vejo com muita resistência. A gente sempre tem, assim, no jornalismo, a gente lutou muito pela liberdade. E, é claro, a liberdade também tem limites. E tem que ter. Mas, assim, eu fico sempre um pouco temeroso de uma ação como essa, que, de fato, ela tem que ocorrer porque tem que se regulamentar tudo e é necessário que se haja punições para os exageros. Mas eu, muitas vezes, temo que seja o início de uma grande censura, que comecem por um espaço que, de fato, as pessoas estão sentindo a necessidade de ter alguma regulamentação e isso se transforma em uma grande censura governamental diante da mídia como um todo. Esse pode ser o risco. É onde há as críticas. Quem critica falar isso, né? Sempre houve, a gente viu aí nos últimos tempos, muito da parte aí de quem defendia esse tipo de coisa nas redes sociais, que é preciso liberdade de expressão. O governo anterior falava muito sobre isso, a liberdade sem limite. Mas a verdade é que, bom, isso tudo vai ser discutido no Congresso, debatido, depois debatido na Justiça, tomara que seja tudo feito de uma forma democrática. Quer dizer, é como a gente estava dizendo, liberdade de expressão deve haver, a Constituição garante, mas ela tem limites. Você não pode ofender as pessoas, você não pode agredir as pessoas, você não pode disseminar discursos de ódio, você não pode atentar contra o Estado Democrático de Direito. Isso, na mídia antiga, na mídia tradicional, era uma coisa que já tinha, já estava, de certa forma, regulada. Tem uma novidade, né? Uma novidade que é a mídia social, que vem de fora, as empresas não são brasileiras e tal, e isso, então, não há nenhum tipo de regulação. É o que se tenta fazer, é o que se quer fazer. Agora, é claro, tudo tem que ser com muito cuidado para não virar censura. Um outro temor que eu tenho, fugindo dessa pauta, é que esta pauta não atrapalha a pauta fundamental do Congresso Nacional, porque a reforma tributária está aí pronta para começar a ser votada e a gente no Brasil já viu algumas vezes acontecendo de um assunto tomar mais relevância do que outro e uma reforma que há tantos anos é esperada caia também, mais uma vez, no segundo ou terceiro plano. Eu só espero que a história da regulamentação ou da regulação da mídia não faça com que a reforma tributária vire passado. É, tomara que uma não atrapalhe a outra, né? Porque a gente sabe que a reforma tributária tem aí seus problemas, as suas polêmicas, essa daí também tem as suas polêmicas. É possível que elas consigam tramitar juntas, vamos aguardar para ver o que acontece. E agora, encerrando essa semana, foi uma semana curta, porque tivemos o feriado do Carnaval, mas Brasília começa a voltar com o noticiário político. E a partir da próxima semana, segunda-feira, pelo que já falamos aqui, neste finalzinho de semana, demonstra que será movimentada a capital do país. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, um bom fim de semana. Até semana que vem.